Não se atrapalha né, porque não temos mais volta, a partir daqui tamo entrando Puxa na esquerda, fica na esquerda Bora BT, bora Para não Traga bomba, traga bomba Ó, esse aqui é o famoso entre com medo, BT, né? Então não tem ninguém do team que se projeta pra criar um espaço pro segundo, pra que três já aconteça, pra que o jogo siga, né? E daqui a pouco tá todo mundo dos caras aqui, mano Tá vendo? Como é que foi o nosso... No mundo ideal, cara, você tinha juntado com a galera Chegado aqui perto, estourado, velho Tudo bem se o cara te matasse, mas aí o Noezão trocava ele Numa 10, o Tenai, que tá lá no meio, pega um kill lá no cara, avançando no varanda Porque o Aja morreu, entendeu? Então aí o jogo vai seguindo Então de novo aqui, cara, é o básico, velho Não é mira, não é tática É o básico não sendo bem feito Então quando você fala, pô Falezão, vamos jogar o básico do game O básico não tá sendo feito aqui ainda, bem feito, sacou? Essa linda skin de 6 ou 1.600 na sua conta por apenas 3 reais e 20 centavos Participe da ação do feirão de skins pela Loteria Federal Clique e saiba mais